Dar o destino correto ao lixo eletrônico é cuidar do meio ambiente. É muito comum encontrar vários tipos de lixo jogados em terrenos baldios, inclusive eletroeletrônicos. Uma prática muito comum e que pode contaminar o solo. Se você tem um equipamento eletrônico na sua casa que não usa mais e não sabe o que fazer, este é o local ideal para fazer o descarte. Esta empresa em Foz do Iguaçu recebe o material e dá o destino correto ao lixo eletrônico. Tudo começou com o projeto de conclusão de curso e em 12 anos de trabalho já foram recolhidos mais de 150 toneladas de equipamentos e eletrodomésticos que não tinham mais utilidade. No barracão localizado no portal da Foz, encontramos máquinas de lavar roupa, micro-ondas, impressoras e aparelhos de televisão. O João Pedro explica o que pode ser descartado no barracão. É até mais fácil falar o que a gente não pega, que seriam as lâmpadas florescentes e pilhas. De resto, tudo que for eletrônico, elétrico, você coloca na tomada, tem uma bateria, uma pilha, eletrodoméstico, informática, celular, coisas de redes elétricas, a gente faz a coleta de todos os materiais. O recolhimento é feito de graça aqui na cidade de Foz. O morador só precisa agendar um horário. O telefone é o 45 999473674. O Marcelo não quis esperar e trouxe alguns equipamentos da loja para descarte. Trouxemos aí computador, teclado, monitor que não funciona mais, impressora, tudo que é eletrônico que estava na loja lá, guardado lá há um tempo, a gente está descartando aí. Depois que chega aqui, o material passa por uma triagem e é separado em materiais que podem ser reaproveitados ou reciclados. Jean, o que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a separação inicial, né? Que quando chega o produto para nós aqui, a gente vai, além de avaliar se dá para consertá-lo e inserir de volta no mercado já de imediato, a gente analisa que depois desse processo a gente vem para a separação. Aonde eu vou separar o metal, o fio que logo tem cobre aqui dentro, então, obviamente, é um material importante. A placa, os alumínios aqui, que a gente chama de perfil, que é dissipador de calor. Vou separar tudo isso aqui, vou colocar dentro dos bags. Finalizado, geralmente a gente manda mensalmente, finalizado isso a gente manda o material que vai para uma determinada empresa, seja ela em São Paulo ou Rio Grande do Sul. Tudo que tem aqui nesse aparelhinho que você está desmontando é reaproveitado? Ah, sim, com certeza. Se não reaproveitado de imediato, sem precisar separar os materiais, ele também vai ser reaproveitado se eu separar todos os materiais, todos. A empresa também pensa no social. Já montou e fez a doação de computadores a várias instituições da cidade. Os materiais que não tinham utilidade para uns, agora ganham um novo destino. Pelo menos uma vez ao ano a gente faz um projeto de doação. Na pandemia a gente fez uma doação de cinco computadores para o Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu. A gente sempre está querendo buscar alguma parceria assim, né? Dar um retorno para a cidade também, né?